vídeo de hoje vou falar de um clássico brasileiro mas não é esse aqui como eu disse é um vídeo sobre um clássico brasileiro mas também não é esse aqui o vídeo de hoje é respeito sobre lavagem de motor de alta performance né é o tal do negócio que eu falo assim você saber limpar o motor perfeitamente sem danificar nada só que uma puma gtb você pode ver o estado que ela tá guardadinha ó então eu pedi pro alexandre amigo meu trazer esse carro aqui porque eu vou fazer vários vídeos falando a respeito do detalhamento o que que você pode fazer para agregar na sua estética automotiva cara quem tem um brinquedo desse daqui ó sabe quando que ele vai mandar lavar o motor em qualquer lugar nunca o nitro dá uma olhada nesses canudinho aqui ó que você não vê como é que vai ficar isso aqui então é isso daí acompanha tudo brilhando a gente vai utilizar a gente vai acompanhar acompanha esse vídeo aí que você vai achar bem interessante através desse vídeo aí eu vou falar também a respeito desse carro que era um clássico brasileiro foi um dos esportivos brasileiro na década de 80 que até hoje cara quando passa na rua todo mundo olha ainda mais essa aqui que a gente tá com 500 cavalinho isso aqui tá forte cara dá uma olhada aqui dentro aqui ó o banco da Drift Master também não posso deixar de falar parceiro da tudo brilhando então é isso daí acompanhe acompanha o vídeo aí que vai valer a pena aqui são os produtos que vão fazer um milagre no motor aqui nenhum desse produto aqui tem soda nenhum produto desse aqui tem ácido e a gente vai limpar esse motor aqui a partir de agora então primeiramente eu tenho que fazer as diluições corretas isso aí é muito importante né você diluindo tudo certinho é onde você não danifica nada então não adianta querer pular etapa porque senão você vai acabar danificando o motor ou a peça que você vai trabalhar não adianta fazer tudo no olhômetro então tudo tem que ter um padrão mostrar para vocês aqui ó ele tá com óleo ó esse motor foi mexido agora recentemente então foi removido todos os vazamentos isso aqui é muito forte então agora é a hora de limpar mostrar para vocês o antes e depois eu vou mostrar depois o processo a ser feito né isso aqui vai ficar muito bonito e aquilo né tem que saber limpar né tem que saber fazer e como eu sempre falo onde tá escrito não se responsabilizamos por limpeza no motor lavagem no motor cara então não caia fora não vai deixar teu carro lá porque vai dar B.O. As diluições como eu falei anteriormente tem que ser muito certo eu vou pegar um primeiro produto aqui onde eu vou usar no tornador vou utilizar 100 ml dele já vou mostrar para vocês ali cara esse produto aqui ele ele dissolve a sujeira na verdade esse produto ele dilui a sujeira a gente aplica e para ele ele vai agindo e soltando na verdade isso daqui a gente usa quase que no lugar da água né porque motor jamais você pode pode chegar com uma VAP aqui uma lavadora de alta pressão e jogar em em conexões tudo isso daí outro detalhe importante é assim o motor tem que estar gelado quando você for mexer nele porque disso bom pessoal que nem eu falei para vocês o motor tem que estar gelado devido a essas conexões aqui ó todas essas conexões aqui plugue fios tudo isso aí ó quando o motor ele tá aquecido na verdade ele tá dilatado todo o plástico todo todo fio ali que é encapado ele dilata porque ele aquece então se você jogar umidade ali dentro vai entrar é onde que dá o problema do negócio então o motor tem que estar gelado não vou falar a respeito do bloco do motor cara porque eu jamais né jamais vai jogar uma água fria no motor quente que isso aí também pode danificar o bloco do motor bom detalhe mais importante que tem para você lavar o motor de um carro é você não encharcar é peças elétricas eletrônicas se você reparar e agora no vídeo eu tô trabalhando com o tornador e ele é localizado pode ver que eu tô limpando o trilho ali né vamos falar um trilho esse vão entre o cofre e a tampa que é onde acumula sujeira então você não pode encharcar a parte de dentro podem reparar ali que ele tá escorrendo ó mas ele não joga pros lados agora eu tô pulverizando um desengraxante biodegradável podem reparar que o carro tá bem sujo é ao redor e esse produto ele vai ajudar a soltar a sujeira uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês que são produtos exclusivos que a tudo brilhando utiliza então não são produtos que vocês vão achar em qualquer local e eu só indico para quem é aluno porque tem que saber trabalhar com eles corretamente agora reparem ali que a sujeira vai começar a escorrer aonde eu tô passando ali né essa espuma que ficou ela vai dissolvendo a sujeira óleo graxa e sem danificar nada então são produtos que não tem nada a ver com produtos fortes né essa ferramenta que eu tô conectando essa ferramenta é um tornador pra jetvap o que que ela faz ela vai trabalhar com vapor e no mesmo sistema do tornador pneumático só que ele não é pneumático ele é com vapor então o que acontece assim ó a aplicação do produto que eu fiz anteriormente o desengraxante ele vem dissolvendo a sujeira descontaminando e já preparando a peça para ser hidratada na sequência se você reparar ali em cima ali ó onde eu tô com a mão tá quase seca a peça ó o vapor tem essa vantagem então ele limpa e já vem preparando a superfície para você aplicar produtos na sequência agora eu tô novamente passando ali onde eu limpei com o tornador né que eu passei o desengraxante também ele vai começar a remover a sujeira e vai ficar super limpo então a finalidade do tornador com vapor é limpar olha a sujeira ali ao redor para você ter uma noção ó então essa sujeira ela não gruda o tornador vai arrancar do local e vai preparar a peça para você depois hidratar passar alguma proteção aqui ainda continuo com o desengraxante né a outra parte da da tampa e reparem ali ó que vai chegar escorrer sujeira toda essa sujeira que tá ali na superfície ali é o que caiu do capô olha pingando ó está pingando a sujeira de cima para você ver como o produto dissolve a sujeira sem esforço né nada de você ficar cheirando produto é que faz mal para a saúde então são produtos biodegradáveis que eles agem corretamente com o vapor e o vapor como eu digo é um conceito de limpeza né além de você limpar perfeitamente a peça é algo diferente para você oferecer no seu estúdio uma máquina vapor hoje é fundamental para quem quer trabalhar com qualidade então é assim que funciona mesmo né nós aqui da Tudo Brilhando eu digo que a gente trabalha sempre com o maior cuidado para não danificar nada podem reparar ali que ele entra em acessos né aonde é difícil você conseguir limpar normalmente então o calor chegando a 200 graus no bico não tem sujeira que fique né então a com os produtos ainda que a gente utiliza também ele já deixa a peça nova então esse é o resultado que você tá vendo de uma limpeza correta no motor e eu quero deixar a dica aí para vocês se vocês quiserem já se inscrever no nosso canal agora é a hora porque assim você vai receber os novos vídeos nosso como eu sempre falo vai estar por dentro dos assuntos aí da estética automotiva né e esse é o caminho se você quer empreender quer ser dono do seu negócio então é o caminho é isso daí você tem que sempre tem que estar se instruindo agora é eu vou passar o tornador em volta das velas ali ó onde normalmente dá o maior problema em você lavar o motor né com água água corrente então isso aí é tudo localizado o produto correto né então não tem nada que vai infiltrar em partes elétricas eletrônicas ali sabendo fazer se você sabe fazer não tem problema nenhum o que não dá é fazer a coisa errada fez errado cara na hora que você for ligar o motor ele não pega né houve o dano e o dono do carro não quer saber tá na sua mão a responsabilidade é sua aí eu tô com um prolongador certo tô com uma extensão na jetvap você pode ver esse canudinho ali é onde você consegue fazer peças acessos pra baixo ali do bloco aonde a gente não tem acesso essa ferramenta é para isso daí além de você direcionar bem certinho o bico aonde você quer limpar né pra não danificar nada então o sistema de vapor é esse daí e faça o convite para você se você quer montar sua estética automotiva entre em contato conosco não tenha medo cara pode ligar a gente vai explicar tudo certinho a gente sempre tenta chegar numa negociação bom para todo mundo agora vem a parte da proteção no motor essa parte de proteção na verdade eu gosto de aplicar o vitrificante né o vitrificante é uma é um produto de nanotecnologia que ele vai proteger o motor porque ele aguenta alta temperatura então do jeito que você tá vendo no vídeo aí o motor vai ficar muito mais fácil de limpar posteriormente a sujeira não vai grudar mais e esse carro aí quando voltar para você você apenas faz a manutenção né então não há necessidade de você cobrar uma lavagem novamente no motor com o valor diferenciado porque você vai conseguir cobrar um pouquinho mais em conta que fica bom para você e fica bom também para o dono do carro uma coisa eu falo o seguinte cara você tem que cuidar muito com o que você aplica no motor hoje existem vários vitrificantes a gente sabe que o mercado da estética automotiva tá bem forte mas você tem que entender muito bem do produto que você vai tá aplicando o resultado né no bem da pessoa agora o resultado fica perfeito dá uma olhadinha como é que ficou esse motor aqui ó ó limpinho ó é isso aí ó serviço é esse limpar motor é assim ó é desse jeito tem que ficar sem medo de fazer agora eu vou falar um pouco a respeito sobre esse carro aqui na verdade é assim a puma gtb ela é um clássico que eu digo dos anos final dos anos 70 indo para os 80 né quem é dessa época aí já ouviu falar ou ouviu na rua né já tinha já viu ele na rua e é assim nessa época para você que é mais novo aí cara não existia importação aqui no brasil quem tinha carro importado era muito difícil né então o que eles fizeram eles fizeram um esportivo brasileiro o motor que vinha nesse carro aí era do opala seis cilindros né então era já algo muito forte para a época né até hoje ainda é né motor seis cilindros quem gosta de opala gosta disso daí sabe que é um motor super famoso e ele vinha nela e essa puma aqui essa aqui essa aqui ela é o número 60 de fabricação até por sinal é a fábrica depois ela foi aqui em aralcária região metropolitana de curitiba e esse carro aqui ele foi considerado pelo pluma clube do brasil como uma puma rote chegou a ganhar até um troféu a respeito disso já vou mostrar para vocês aí então como eu tava falando ó quando a puma fez 50 anos esse carro aqui recebeu né no décimo encontro nacional do pluma clube do brasil a categoria de pumarrote pelo seguinte pela configuração que foi montada né esses aros aqui essas rodas aqui elas vieram direto do japão ela tem 14 polegadas em largura então é assim é um carro famoso eu digo daí que nem eu digo o proprietário dele alexandre adora esse carro aí tava guardado ali há muito tempo eu pedi para ele trazer para mim aqui para mim fazer esse trabalho em cima dela para você que acompanha tudo brilhando entender um pouco que é esse serviço aí como vocês podem ver é um carro muito bonito ele é equipado até mesmo com nitro né ele tem nitro ó ele tem Santo Antônio né porque já é um carro que era para pistas o alexandre gostava muito de fazer manobras no autódromo então ele é um carro classificar classificado pela pluma rote ficou classificado como puma rote pelo clube puma do brasil olha moral do negócio então isso aí cara essa história dessa puma né se você quiser dar uma pesquisada na internet a respeito disso você vai achar vários é vários documentários a respeito desses desse dessa marca da puma e até mesmo dos carros que eles fizeram e outro carro que eu sempre fui fã da mesma época que eu te digo assim que também é muito raro provavelmente muita gente aqui que tá assistindo vídeo também nunca ouviu falar é o Santa Matilde cara pesquise sobre esse carro aí esse carro digo para você também que é um brinquedinho muito interessante que é é menor que a puma menos peso do que ela e também vinha equipado com motor sem cilindro do opal se inscreve no nosso canal cara acompanha tudo brilhando e venha fazer o curso aqui comigo que aqui você aprende muita coisa beleza então chegamos no fim desse vídeo essa parte foi o que nós fizemos a limpeza eu fiz na verdade né a limpeza do motor desse carro né vocês notaram no vídeo que ele tá sujo e no próximo vídeo eu vou fazer a lavagem externa dele no vapor para você entender bem direitinho como é que funciona a jet vácuo acompanha nossos vídeos aí espera um pouco que já vem o próximo vídeo que vai ser eles que eu falei a respeito da lavagem e você que quer montar a tua estética automotiva corretamente sem enrolação é aqui na tudo brilhando E aí 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho